Música Quantos metros cúbicos realmente cabem no cilindro na hora do abastecimento com o gás natural veicular? Qual a pressão correta do abastecimento e a influência da temperatura? Continuamos com todo o gás e não esqueça de fazer sua inscrição em nosso canal, curtir nosso vídeo, seguir e participar de promoções em nossa página no Instagram. O Universo do GNV passa por aqui toda semana. Vamos lá. O cilindro é vendido pela sua litragem. Por quê? O gás é um elemento muito volátil. De acordo com a temperatura, ele expande ou contrai. A água, em determinada temperatura, ela mantém o seu volume hidráulico. Então, a gente vende o cilindro, quando é vendido para as oficinas, com volume hidráulico. Um cilindro de 60 litros, ele tem a capacidade em média de 15 metros cúbicos. Mas isso, quando estamos falando de uma temperatura de 15 graus centígrados. Ou seja, em Recife, se você disser que o cidadão abasteceu 15 metros cúbicos, é meio complicado, né? Então, porque em Recife nunca faz 15 graus centígrados. Então, quanto mais quente estiver o ambiente, menos gás vai caber dentro do seu cilindro. Uma dúvida muito comum na utilização do GNV é a capacidade volumétrica do cilindro ao abastecer. Essa capacidade, ela pode variar em função de dois pontos muito importantes. O primeiro é a pressão no momento do abastecimento. A pressão no martizado são 220 bar. Ou seja, toda vez que você abastecer no posto, a pressão tem que ser 220. Só que essa pressão, ela pode mudar em função de uma limitação no compressor. Ou uma característica do local do abastecimento. E um outro item importante é a temperatura do gás. A temperatura do gás no momento do abastecimento, ela é muito importante. Em dias mais quentes, por exemplo, em verão, com a temperatura próxima de 40 graus, 45 graus. A quantidade de gás abastecido será menor. Porque o gás natural beiglar, ele tem uma característica de se expandir no momento que ele está submetido a uma alta temperatura. Quando a temperatura já está baixa, a quantidade de gás abastecido será maior. Essa é uma informação muito importante, por isso que a quantidade de gás abastecida, ela varia em função da pressão e da temperatura. Ou seja, eu posso abastecer o mesmo cilindro, por exemplo, 60 litros, e ser abastecido 14 metros cúbicos. E um outro dia, abastecer 16 metros cúbicos. Essa variação, ela é natural. É importante consultar o manual do cilindro, por exemplo, da MATE, que conste uma tabela que informa a pressão de abastecimento e a temperatura de abastecimento e a quantidade equivalente de gás natural. Isso mitigando, assim, as dúvidas em relação à quantidade de gás abastecida. Então, é importante observar sempre a pressão abastecida, que pode ser visualizada no momento do abastecimento na bomba de gás natural ou no manômetro de GNV instalado no seu veículo. E também informa qual a pressão que está sendo abastecida. Com base nessas duas informações, é possível identificar se a quantidade de gás abastecido será maior ou menor. Vem muito aquela questão, é mito ou é verdade que quando está mais frio, cabe mais gás? Sim, é verdade. O gás, ele é um elemento volátil, ele tem uma volatilidade muito grande e que varia muito de acordo com o calor, com a temperatura. Quanto mais quente estiver, mais expandido vai estar o gás, então vai caber muito menos gás dentro do cilindro. Por isso que costuma-se dizer, abasteça, se você quer que caiba mais gás no seu cilindro, você tem que abastecer. Ou de manhã muito cedo, porque ainda vai estar a temperatura mais amena, ou à noite, quando também a temperatura estiver amena. Se você for colocar no mesmo cilindro de meio-dia aqui em Recife, ele vai realmente caber muito menos gás do que se você for abastecer de 5, 6 horas da manhã. Normalmente é a noite, eu considero a noite. Primeiro porque você pega menos fila. E segundo porque todo combustível a alta temperatura, ele se dilata. Isso é combustível líquido ou GNV. Então, quando você está abastecendo à noite, onde a temperatura está menor, você tende a colocar combustível mais concentrado. Eu prefiro abastecer à noite. Porque a gente está trabalhando com pressões em torno de 200 bar. E essa temperatura nossa aqui de Recife, de 24 a 32, a amplitude térmica não vai afetar em nada esse abastecimento, não. Só se estivesse abastecendo a 2 graus, 0 grau, e depois fosse, sei lá, a tarde de 20, 30 graus, só que isso aí não acontece aqui. O universo do GNV passa por aqui toda semana. GNV.360 Não esqueça de fazer sua inscrição em nosso canal, curtir nosso vídeo, seguir e participar de promoções em nossa página no Instagram. A Copa Gás apresentou novidades no mercado de gás natural veicular no primeiro fórum sobre a viabilidade do GNV em veículos pesados no estado de Pernambuco. E os melhores momentos você confere agora em seu canal GNV.360, com uma sequência de 4 vídeos destacando as oportunidades do GNV no estado de Pernambuco, o caminhão a gás oferecido pela Scania, a solução diesel-gás, que permite rodar com os dois combustíveis, e o uso do gás natural no transporte de cargas e público através do corredor azul. Uma solução intermediária foi apresentada pela Landi Renzo, com o kit de conversão que transforma o caminhão diesel em diesel-gás. Como Landi Renzo, a nossa alternativa é o DDF, diesel do Alfuel, como substituição ao diesel, um pouco diferente dos motores dedicados que a Scania nos apresentou. A Landi Renzo Grupo produz e comercializa os sistemas para veículos mono, que seriam os veículos ciclo-oto, que normalmente estão instalados, e diesel do Alfuel, para veículos médios e pesados. Também nos veículos leves, a nível mundial, nós temos projetos em diesel-gás também. Há 14 anos, nós iniciamos essa atividade, em 2007, em diesel do Alfuel. Em 2008, nós fizemos as primeiras aplicações em veículos leves. Em 2011, foram feitas as primeiras aplicações em veículos heavy-duty. E, posteriormente, até 2015, em frotas foram expandidas com muitas aplicações a nível mundial. De 2013 a 2013, junto com a EB e a Lovato, desenvolvemos uma nova central, unidade de controle, com emulação da pressão dos reios para reduzir o diesel, a quantidade de substituição, melhorando, assim, a performance de substituição, que é o nosso grande objetivo, diminuir ao máximo o consumo de diesel, injetar gás em diesel dual. Em 2016, começamos com uma nova versão de autocalibração, onde a gente consegue, nós conseguimos aí, essa busca incessante na redução do diesel na substituição. Aqui nós temos algumas aplicações, né, conforme eu falei, em ônibus heavy-duty, em testes de dirigibilidade. Em 2011, fizemos a primeira homologação e aplicação em veículos heavy-duty. Vou falar, aqui temos aí um pouco do projeto em todo o mundo, não só no Brasil. Nós conseguimos aí um portfólio de clientes em frotas de transporte público, com multi-utilidades em correios e também em veículos particulares, tá? O apego do DDF, justamente, eu acho que ele é voltado a você não mudar a originalidade do veículo, você converte, instala um equipamento, onde a gente busca uma redução do diesel, sem alterar a parte original do veículo, sendo que no momento que a pessoa queira revender esse veículo, você pode retirar esse equipamento, não se alterou nada e nós temos o veículo completamente original. Eu acho que esse apego do DDF, ele pode ser usado em uma frota com determinado uso, não necessitando a substituição imediata do veículo por um veículo dedicado. E a gente consegue uma gama maior, porque em projetos específicos, você vai estar reduzindo as marcas e modelos de veículos que você poderia converter. Então, o diesel-gas, ele entra com esse apego, que é justamente essa facilidade, vamos dizer assim, de ter uma grande gama de veículos que a gente possa instalar um equipamento e substituir aí até hoje 50, 60% de diesel usando conjuntamente com o gás. Esse é o apego do DDF. Aqui na Latinoamérica, nós estamos aí com esse projeto, hoje, em um veículo Volkswagen Constellation 24280. Esse é um veículo que está sendo feito aí em Pernambuco. Ele vai ser usado na rota GNV. Nós temos, aproximadamente, usando o gás, conjuntamente com o diesel, uma autonomia de 320 quilômetros. Foram instalados um cilindro de 70 litros, dois cilindros de 70 e um de 100 litros, nessa customização desse caminhão. Isso tem um investimento, é variável, porque, obviamente, a gente depende muito do trabalho feito na parte de alta pressão. No caso aqui, foram colocados somente três cilindros. Então, isso tem uma variação grande, dependendo do desenvolvimento dos cilindros. São investimentos em torno de 40, 45 mil reais, aproximadamente, a inversão que é feita para se converter a um veículo, incluindo inspeção veicular, documentação, todo o processo de instalação. Além do que, você, na revenda desse veículo, esse equipamento pode ser reutilizado em outro veículo, amortizando, assim, o gasto inicial. Então, o apego do DDF, ele vem tanto na viabilidade de instalação de vários modelos de veículos, como também na reutilização do equipamento. Na substituição de frota, você pode remanejar o kit de gás para um outro veículo, diminuindo, assim, esse valor. O que é 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 o que